O vento não me derrubou O medo não me parou A terra me feriu Mas a experiência ficou Eu não me calei E não vou me calar Enquanto houver fôlego Vou adorar Posso até ter caído na guerra Mas caído não vou ficar Sei que este vento vai Passar Também sei que o meu milagre Vai chegar Deus conhece a minha história Sabe tudo sobre mim É só olhar pra trás Para ver quantas guerras Já venci Sobrevivi Adorando Sobrevivi Confiando Sobrevivi Ele cuida da tua casa Cuida da tua família Cuida do trabalho Ele cuida da tua vida Cuida do ministério Cuida da saúde Cuida dessa igreja Ele cuida de ti Adore que Ele cuida Exalte que Ele cuida Glorifique que Ele cuida Gloriva a Ele que Ele cuida Receba a força Receba a alegria Receba a equilíbrio O som de ousadia Essa guerra Essa guerra não te mata Vai te fortalecer É nesse deserto Que Deus vai prover Te prepare Tem novidade Chegando pra você Deus dá força Deus dá força Alcançado Levanta o caído Exalte o humilhado Ele cura o ferido Enquanto você Adora Ele aqui Ele cuida de tudo pra você Então adore que Ele cuida Exalte que Ele cuida Glorifique que Ele cuida Glorifique a Ele que Ele cuida Se alguém perguntar Como você venceu Você vai dizer assim Sobrevive Adorando Sobrevive Confiando Sobrevive Não desistir Deus cuida 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 de mim Sobrevive Adorando Sobrevive Confiando Sobrevive Não desistir Deus cuida de mim Ele cuida de mim Ele cuida de mim Ele cuida de mim Amém Sobrevive Sobrevive Amém.